Mateus! Mateus! Mateus, abre aqui! Posso saber o que você quer gritando na minha porta? Cadê Mateus? Eu quero falar com ele. E o que você quer com meu marido? Eu posso saber? Não, não pode. Eu acho que é com ele. Mas é muita ousadia mesmo, né? Você vê na minha porta, fica gritando igual uma louca e quer falar com meu marido e eu não posso saber o que você quer com ele? Bora logo. Vai logo me dizendo o que você quer com meu marido. Tá certo. Já que você quer tanto saber, eu vou te contar. Eu tô grávida e o pai do bebê é o seu marido. Como é a história? Você tá grávida de Mateus? Cadê a câmera? Isso só pode ser uma brincadeira. Não é nada de brincadeira. Eu realmente estou grávida de Mateus. Não pode ser. Ele jamais faria isso comigo. Se ele faria ou não, é problema seu. Agora, chame ele, por favor. Ele saiu sua desaforada. Ele não tá em casa. Ah, mas eu espero, querida. E aí, vai me convidar pra entrar ou não? Mas é muito ousadia mesmo, né? Eu só não vou lhe dar uma surra agora porque eu acho que você é louca e eu não vou bater numa louca, né? Tá, já entendi. Mas e aí? Vai me deixar entrar ou não? Você só vai entrar porque eu quero ter essa história limpa, entendeu? Vai, entra. Obrigada. Que vontade de dar um tapa na cara dessa cadela. Essa chifruda não vai parar de me olhar, não, é? Oi, amor. Carol? O que você tá fazendo aqui? Então quer dizer que você conhece essa folgada, Mateus? Eu não disse? Que história é essa, Mateus? Essa louca tá dizendo que tá grávida de você. Bora logo me explicando que conversa é essa. Você está grávida, Carol? Estou grávida sim, amor. E a gente não precisa mais esconder nessa moça. Eu só vim aqui pra te contar isso. Então é verdade mesmo, Mateus. Você engravidou ela, eu não posso acreditar numa coisa dessa. É verdade sim, Laís. Me desculpa, tá? É que naquele momento que nós estávamos passando por aquela crise difícil no nosso casamento, eu acabei conhecendo a Carol, né? E você sabe, eu acabei me apaixonando por ela. Nossa, peraí, peraí. Vou lá falar com ela, tá? Espera aí. Laís, eu sei que é difícil pra você, mas vamos conversar? Conversar? Como você ainda quer conversar depois de tudo que você fez comigo? Não, Laís, larga essa arma, por favor. Você não é assim. Não me diga o que fazer, seu traíra. Você merece uma bala na testa. Então atira, Laís, é que você tem coragem. Atira, atira. Não me provoca. Então atira, sua fracassada. Você não tem coragem. Você é uma fraca. Nunca mais repita isso. O que foi isso? Já matou esse traste. Foi rápido no gatilho, hein? O teatro foi curto. Não demorei muito na encenação. Agora vai fazer a limpa dela aí que eu vou procurar a carteira. Tá certo. Achei. E tá recheada de dinheiro. Pronta, Carol? Pronto. Eu vou ir na frente pra ver se a barra tá limpa, tá? Tá certo. Você nunca mais vai estupar nenhuma mulher, seu dojento. Vamos logo, prima. Daqui a pouco a polícia baixa aqui. Já vou, prima. Vai, seu app de vídeos curtos. Vai, seu app de vídeos curtos.